Corona, aqui está a corona, como se fosses um vidente, estou a beber corona, ao menos não é uma cerveja portuguesa, super bom com os sagres, que é uma merda, até a Stella é a melhor da Bélgica, o que é que os portugueses têm de bom? Nada, para puta que pariu os portugueses, vocês são losers, tá? Rancorosos perdedores de merda.